Nesta edição do C.R.A. Entrevista, nós vamos conversar com o doutor Gonzalo Vecina Neto sobre a gestão da saúde no Brasil. Mas antes, não esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Secretário Municipal da Saúde de São Paulo e diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária órgão que fundou em 1999. Esses foram alguns dos cargos do nosso convidado dessa edição do C.R.A. Entrevista, doutor Gonzalo Vecina Neto. Muito obrigada por participar do nosso programa, doutor. Obrigado, é uma honra estar aqui no Conselho Geral de Administração. Doutor Gonzalo, assim como o senhor, muitos profissionais da área médica também se tornaram gestores da área de saúde e ao longo do tempo procuraram se especializar em administração para se tornarem gestores mais preparados. Na opinião do senhor, qual a importância dessa busca, desse preparo na área da administração e como o senhor vê a participação do profissional de administração na gestão da saúde? Essa é uma discussão que não dá para dizer que é muito velha, porque o profissional de administração é um profissional relativamente novo. Quando você olha, por exemplo, a medicina, os primeiros médicos começaram a ser formados há mais de mil anos atrás. Gestores, não. As próprias teorias de administração, apesar de que você tem grandes organizações que necessitavam de gestores, eles não eram entendidos dessa forma. Os grandes impérios que nós tivemos na Terra, desde o Império Chinês, o Império Egípcio, na Índia, o Império Romano, os gregos, enfim, os persas. Tivemos muitos grandes impérios com os incas, os maias, aqui na América. Todos eles tiveram gestores, com certeza. Mas não se falava numa escola de gestores como você fala, por exemplo, numa escola de médicos. A gestão, ela começa a se desenvolver a partir do momento em que começa a ocorrer a Revolução Industrial. E aí, então, começa a haver uma discussão sobre a questão do que é gestão e da formação de gestores. E a gestão passou por um processo de transformação nos últimos 50 anos muito radical, principalmente por causa da incorporação do processamento eletrônico de dados. Então, o processamento eletrônico de dados transformou a gestão, tanto a pública quanto a privada, no mundo todo. E essa revolução, ela passa a exigir quase que uma releitura do campo da gestão. Então, há 20, 30 anos atrás, você encontraria muito poucos, você encontrará muito poucos profissionais da área de administração gerenciando serviços de saúde. Mais recentemente, se você pegar hoje todos os grandes hospitais de São Paulo, todos eles têm, ou como CEO, ou como segundo gestor, um profissional que não é da área de saúde. Por que o senhor acha que teve essa modificação? Pode não ser um administrador de empresas. Pode ser um advogado, pode ser um economista, mas lá nessa segunda posição tem um especialista em gestão. Essa coisa acontece por causa da revolução que aconteceu no campo da gestão, principalmente após a Segunda Grande Guerra Mundial. Primeiro, as transformações muito rápidas que nós passamos a viver no nosso ambiente de negócios. E muitas profissões já desapareceram e muitas profissões nasceram. E muitas profissões nascerão e desaparecerão também, num momento muito rápido. Isso é que aproximou o gestor, o administrador de empresas do setor saúde. Os grandes teóricos da administração, eles pegam Michael Porter, mais para trás, Drucker, mais para trás, Ansoff, enfim, esses grandes luminários da área da gestão no mundo, os caras que construíram essas teorias que nós utilizamos hoje para a gestão. Existem instrumentos que hoje estão conseguindo ajudar nessa diminuição da complexidade do setor. Mas é um setor bastante complexo e, portanto, eu acho que essa simbiose entre profissionais de saúde que aprendem gestão e profissionais da administração que aprendem saúde, ela vai continuar sendo importante. Bom, o senhor é uma das maiores referências da gestão da saúde no Brasil. E, por isso, eu gostaria muito que o senhor nos falasse quais são os principais desafios que o senhor enfrentou durante a sua trajetória e quais são os principais desafios atuais. Eu acho que eu enfrentei duas grandes linhas de desafios. A primeira, e eu acho que essa questão é uma questão importante para todo gestor, não só o gestor da saúde, é a sua capacidade de enxergar o mundo. Um mundo cada vez mais complexo. Um escritor que não é do seu tempo e não deve ser do tempo de um monte de gente que vai ter oportunidade de nos assistir, era um escritor brasileiro, mas ele usava um nome árabe chamado Mal Bataan. E ele adaptou muitos contos da cultura árabe e publicou esses contos. O livro mais bonito dele chamava-se O Homem que Calculava. Mas tinha um outro, que era de contos, que chamava-se Maktoube. Maktoube, em árabe, quer dizer está escrito, estava escrito. Quer dizer, o destino está desenhado já, predestinado. Nesse livro tem um conto que eu acho fantástico para a gente entender do que nós estamos falando quando nós falamos da complexidade. É o conto chamado Os Sete Cegos e o Elefante. Então tem sete cegos circulando um elefante e tentando dizer o que era o elefante. Como cada cego pegava um pedaço do animal, fazia descrição daquele pedaço. Então o que pegava na perna falava que ali tinha uma palmeira. O que pegava na orelha falava que ali tinha um abano. O que pegava no rabo, por causa das cerdas, achava que aquilo era um pente. E assim por diante. Todos eles estavam certos. Mas todos eles estavam tendo uma visão parcial da realidade que não tinha utilidade para entender o que era o elefante. Então, de uma forma geral, nós, frente à complexidade do mundo em que nós vivemos, temos visões parciais. Isso significa dizer que nós estamos certos, mas parcialmente. Então, uma das maiores dificuldades que um tomador de decisões enfrenta é conseguir ampliar seu campo visual para enxergar ao máximo possível a realidade que ele tem que mudar, que ele tem que transformar. E esse é o papel de um líder. Estamos falando da formação de líderes, estamos falando de formação de tomadores de decisão. Especialistas em o quê? Não em como. Um especialista em o quê tem que conseguir ter essa capacidade de enxergar o mundo. Tem que ter essa capacidade de ter grande ambiência. Isso implica em conseguir ligar coisas que aparentemente, eu brinco com os meus alunos, nem sempre são ligáveis. Então, o que tem a ver o Donald Trump com o meu hospital? Olha, se for para frente esse negócio que ele está fazendo lá no Irã, e as indústrias europeias resolverem se revoltar contra ele, ele vai impedir que as indústrias europeias vendam nos Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. E isso vai ter consequência no mundo inteiro. O segundo problema é que a gente não faz nada, se não através das outras pessoas. E fazer as pessoas fazerem o que elas devem fazer é um outro desafio muito importante. Primeiro, considerar que as pessoas são capazes e querem fazer o certo. Esta é uma dificuldade muito grande. Eu, na maior parte dos lugares que fui trabalhar, a primeira coisa que eu recebia de informação quando eu chegava no lugar era o seguinte, você tem que trocar todo mundo, porque esse povo que está aí não sabe nada. são vagabundos. Isso principalmente acontece na administração pública. E não é verdade. Em todo lugar que eu trabalhei, tinha pessoas que tinham vontade de fazer as coisas que elas sabiam fazer. Então, o problema não eram as pessoas, é o que a organização oferecia de conhecimento para que elas agissem. As pessoas, intrinsecamente, querem participar da construção de um novo momento da sociedade. Mas o líder tem que conseguir entender isso. Tem que ter essa visão. Tem que ter essa visão. Agora, se você chega, vamos limpar. E essa é uma coisa muito comum. Você troca a administração. O que o cara faz como primeira coisa? Troca as pessoas que são diretamente ligadas. E acaba, muitas vezes, interrompendo projetos, enfim, ações que já se iniciaram. Essas duas questões foram os dois maiores desafios que eu empreendi na minha vida como gestor. Perfeito. Bom, doutor Gonzalo, na opinião do senhor, o que seria uma gestão da saúde eficiente, principalmente nos dias de hoje? Uma gestão que se fosse preocupada e capaz de duas coisas. Uma, medir. Nós temos que conseguir medir o que nós estamos fazendo. Isso significa falar de efetividade, de impacto, de mudança na vida das pessoas que dependem daquilo que a minha organização está fazendo. Essa questão do impacto ela é muito mascarada por uma série de outras questões e nós acabamos nos perdendo no meio desse caminho. Então, por exemplo, a questão do lucro. Muitas pessoas falam abertamente isso que as organizações do setor saúde não podem ter fins de lucro porque isso as levaria a buscar ganhar mais dinheiro e não fazer o que devem fazer ou fazer melhor o que devem fazer. A questão é para que as organizações existem? As organizações existem para lucrar ou as organizações existem para permitir que a sociedade exista? É possível existir sociedade sem organizações? Não. Só existe sociedade se existirem organizações. Organizações que fazem o quê? Cada uma faz uma parte daquilo que é necessário para que a sociedade se reproduza e sobreviva. E para garantir que isso aconteça existe um gestor da sociedade delegado pela sociedade chamado Estado. Então, a questão do lucro ela entra nesse conjunto de componentes e tem que ser entendido como uma coisa normal que o Estado tem que gerenciar. Tem que regular esse é um grande desafio da gestão. Conseguir olhar para os resultados de tal maneira a entender se fatores extra-técnicos extra-atividade estão interferindo naquilo que a sociedade espera daquela organização. esse eu acho que é o primeiro grande desafio da gestão. A questão da mensuração de resultados. O segundo desafio da gestão cada vez maior no nosso mundo de hoje e que tem que ser feito de maneira real verdadeira sem falsidades é transparência. As organizações têm que ser mais transparentes para a sociedade. mas nós não podemos confundir transparência com o que nós estamos fazendo por exemplo com o discurso da compliance. Às vezes aparecem coisas que são modas. O que nós estamos fazendo com o discurso da compliance é transformar compliance em moda. Se compliance for moda vai passar. Agora se compliance é transparência é prestação de contas é trazer accountability para a relação das organizações com a sociedade nós vamos ter um mundo melhor com certeza. mas esses dois desafios têm que ser enfrentados e nós estamos distantes tanto de um quanto do outro. A saúde é um bem público a educação é um bem público então nós estamos falando de bens públicos quem faz esse bem público pode ser privado ou estatal não podemos confundir estatal com público e temos que ter certeza que privado é público quando falamos de saúde e de outras obrigações que a sociedade tem que ter consigo mesma. A diferença entre a gestão estatal e a gestão privada é que quando eu estou no Estado eu estou utilizando para fazer coisas recursos que são de todos são os impostos e taxas quando eu utilizo recursos que são de todos eu tenho que dar oportunidade igual a todos que queiram negociar com o Estado de poderem participar da utilização desses recursos seja na contratação de pessoas seja na compra de coisas é o princípio da isonomia que está presente na nossa Constituição o princípio da isonomia exige que a contratação de pessoas seja feita através do concurso público e que a compra de coisas seja feita através de licitações públicas isto é assim desde quando inventaram o Estado no mundo inteiro então se fala de licitação desde a Idade Média mudou na Renascença Italiana existia licitação no mundo inteiro é assim concurso público e licitação quando eu estou falando de usar dinheiro que é da sociedade na administração privada o dinheiro é privado então quando eu compro eu tenho que ter um sistema de escolha então quando eu fui superintendente do Hospital Sírio Libanês durante sete anos um pouco mais foi de 2007 a 2016 quando eu ia fazer uma compra eu não comprava com o meu indicador eu tinha um processo de recebimento e seleção de ofertas para o que eu queria comprar e eu tenho certeza que eu tinha um sistema altamente eficiente para escolher a melhor proposta da mesma forma para contratar eu de novo não contratava com o meu indicador eu tinha um sistema de seleção de recrutamento de seleção e de contratação e depois de capacitação ou seja eu tinha um processo quanto tempo demora para comprar na administração pública muito 90 a 120 dias mesmo com as facilidades trazidas pelo leilão eletrônico qual é o estoque médio de algum órgão pouco melhor da administração pública como por exemplo o hospital das clínicas que é um hospital que ainda apesar de público é relativamente respeitado o estoque médio do HC de 90 dias qual o estoque médio de um hospital privado bem administrado em torno de 20 dias o que é estoque estoque é um dinheiro não dedicado à produção estoque é dinheiro congelado ou seja ter estoque é ser ineficiente os japoneses inventaram um sistema de gestão chamado de zero estoque por quê porque se o meu negócio é fazer televisões eu tenho que ter televisões para vender e não estoque de peças para fazer televisões e aí eu tenho que ter um sistema produtivo adequado para isso é óbvio quanto tempo demora a administração pública para concursar para contratar por concurso um profissional de saúde com certeza na melhor das hipóteses mais de um ano o senhor acha que a burocracia que existe na administração estatal dificulta muito uma gestão eficiente a obrigatória burocracia por causa do princípio da isonomia torna impossível ter uma administração pública eficiente como eu tenho a possibilidade de ter na administração privada essa coisa da seleção e da compra é mortal então no mundo inteiro o Estado no mundo inteiro civilizado o Estado vem saindo do fazer e criando modelos alternativos com a iniciativa privada para o fazer as parcerias público-privada inclusive na área da saúde veja a Inglaterra o Canadá a França a Espanha Portugal aqui o Chile todos eles estão criando alternativas na área da saúde para não falar dos outros setores e existem ainda coisas como por exemplo o sistema ferroviário francês que é um sistema estatal e está neste momento é um dos países da Europa que não transferiram a gestão das ferrovias para a iniciativa privada como fez a Inglaterra a Margaret Thatcher lá no início dos anos 70 mas de alguma forma estão se criando modelos que são ou de parceria público-privada que são mediadas pelo lucro ou de modelos de cooperação público-privada empresas que onde a mediação pode não necessariamente ser o lucro como é o caso aqui no Brasil da utilização das organizações sociais é o caminho para que é um dos caminhos para aumentar a eficiência na utilização de recursos públicos muito obrigado pelo senhor participar do nosso programa mais uma vez agradecer o tempo que o senhor dedicou a essa gravação muito obrigada obrigado a vocês e obrigado a você também e não esqueça de curtir o vídeo de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações até a próxima Olá eu sou Maria Rita Werner que ao meu lado está o secretário municipal de inovação e tecnologia de São Paulo Daniel Annenberg juntos vamos falar sobre os desafios carreira e o cenário da administração pública no Brasil esse e outros conteúdos você confere no canal a serviço da administração se inscreva e ative as notificações no YouTube